O bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei ro-ro Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Pô, pô, bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei ro-ro Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Escuta essa bro e brisa nesse flow Veio lá da pavela e os daqui lançou Foi pra tocar, deixaram calo pros mano gostou Até as tia que escutaram quando o pai gostou O sofredor que ali passaram te identificou E nós tipo Ronaldo de placa marcou outro gol Pô, pô, bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei ro-ro Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Pô, pô, bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei ro-ro Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Pô, 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 bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei ro-ro Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Escuta essa bro e brisa nesse flow Veio lá da pavela e os daqui lançou Foi pra tocar, deixaram calo pros mano gostou Até as tia que escutaram quando o pai gostou O sofredor que ali passaram te identificou E nós tipo Ronaldo de placa marcou outro gol Pô, pô, bruxaria chegou Tem doce e travessura e nós vamos dar show Nós escutou, eu não falei ro-ro Papai Noel tá em casa e hoje não brotou Ei, bota lembra Tio Marquês Pô, pô, pai e o Passos E a pólvora já virou rotina do menino Me dá louca desde sempre Bota a cara em gatilha, tira Minha de frente do morro Tudo nosso em São José O fuzil joguei pro alto No tetão da Santa Fe Quem é, quem é É os menor mais forgado Que não sou profissional E não anda mais descalço Quem é, quem é Abiscado e tatuado Pago ela cheio de palhaço Nossa guerra é ponto estar Ela sabe que nós tem condição Comecei até a enterrar os placos Na falta de espaço Dinheiro é de monte Por isso eu forgo mesmo em gasto Nada atirando onda Piquito tsunami Entrou na minha reta é caldo De lá costeira verde Dedeira de ouro Menino estiloso Cordão cravejado Quer colar com o crime Quer saber como é Minha vida O quanto que eu gasto Ganha o financeiro Explica um brinde ao acaso Na cena eu sou pivô O poder é paralelo E a caranga na ribaço Quem é, quem é É os menor mais forgado Que não sou profissional E não anda mais descalço Quem é, quem é Abiscado e tatuado Pago ela cheio de palhaço Nossa guerra é contestada Sabe como que é minha vida Mesmo assim ela quer se envolver Me liga toda matina Louca perdida querendo fuder Eu não vou negar eu vou tacar pau Essa bandida adora o maluco Amo meu jeito é cara marginal Sabe que não é da fuga de motoca Olha pra um lado, olha pro outro Se tá normal eu vou acelerar Raspo a placa, raspo o estribo Sei que vai ser difícil me pegar Hoje no canter eu intoquei meu robôzão Hoje na mata eu intoquei meu torpedão Vem, na minha bota que cês vai pegar Não, gostosa me acompanha Lagar o pé limpinho É quem é, quem é É os menor mais forgado Que não sou profissional E não anda mais descalço Quem é, quem é Abiscado e tatuado Pago ela cheio de palhaço Nossa guerra é contestada É quem é, quem é É os menor mais forgado Que não sou profissional E não anda mais descalço Quem é, quem é Abiscado e tatuado Pago ela cheio de palhaço Nossa guerra é contestada É o GM, o beat E placar não mais um E placar não mais um Ô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigo que se for Daqui debaixo segue só lembrança Se for nó no passado vai ser nó depois Então joga zero, ventila pro vidro do bichão Eu que já sou ripador Hoje até que tá tudo bom, 044 laranjeira porradão Por todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Quando até cancela quer espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando e estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, noite é uma criança, dança Pergunta quem tá na liderança, lança Ô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador hoje até que tá tudo bom 044, laranjeira, porradão Por todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chuveiro na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando e estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abri outras de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Dança Bandida só se envolve com o bandido Gosta do perigo e o perigo é nóis Quem é não se divulga, ela reconhece pela voz Quem é não se divulga, ela reconhece Quem é não se divulga, ela reconhece pela voz O crime é não se divulgar Ela reconhece pela voz Que o crime é quem? O crime é? É nóis O crime é quem? O crime é? O crime é nóis Odiado por eles, desejado por elas Mas então cara de bandido, breque de VT Lacrado nas tatuagens, cheio de passagem Quem conhece sabe o sonho das bebês Se é bandido elas querem se envolver Se é criminoso elas querem se envolver Elas querem o que? A sensação de poder Elas querem o que? A sensação de poder Elas querem o que? O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis Tudo tatuado, picadilha de mandraque Nós é vida louca, cê sabe moça Nosso passado é tenso, então senta nessa porra Bafouro todo meu bico Só quer me dar porque agora eu virei bandido O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós, caralho O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós Quer noite de crime? Quer adrenalina, moça Quer ficar com o pai? Guardar minha gloquina Mas chata, cê segura firme, não assim que se a BT brotar Vou te levar no jet na Vila Natal pra cê ver os AK Nós é bandido mesmo, do jeito que elas gostam Cara de manhã, palhaço no peito e nas costas Bebê não se ilude, com a espessura do cordão Na mídia sobre quem? No off pula o mansão O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós Postura sem bate, de bandido, merda e pensante Cheio de fragante, no toque do melhor Poçante, atacante, 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 tacando fogo no canque Cheiro cá, siliconado, eu tô pela rua desde ontem Lidão, trajadão, Diogo, boys Nós é o desejo dele, o pesadelo dos boys O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? É nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós Não é toda vez que eu tô no bailão Gente, eu me acerto, eu vou sair pra rua Então liga, bebê, vê se localiza Perdido no mapa, tô pela madruga Nós tá de clock Na cintura Nem vou atrás Elas que procuram Se me ver passar Ela joga bunda Pede passar Gosta de aventura Se me ver passar Ela joga bunda Pede passar Gosta de aventura O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós O crime é quem? O crime é quem? O crime é nós Senhoras e senhores, escuta com muita atenção Porque é a primeira vez que nóis divulga O crime é nóis, baby O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis O crime é quem? O crime é quem? O crime é nóis DJ Connicks, Temi Felipe, Caio Paz, Ariel Uma dose de positividade, longe de toda negatividade E dos mal-olhar, matemática praticando Todo lucro acumulado, vou multiplicar Vai, 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 querem me desfalhar Não vão me ver cair, mas é ruim de aturar Deixa o balão subir, pode até falar Que nós não vai fluir, mas quem pagou pra ver Vai ter que aplaudir Disposição tá na alma, pra caçar do ouro e pra molhar as palavras É o isque do bom, bom E aí, Nike pra chegar chutando de nave do ano Eu passo iluminando com essa luz leão Leão, leão, leão Vista da quebrada, deixa perto que parece distante Não parei por nada, fui atrás do que tem no horizonte Quantos desejava, igual nós tem um futuro brilhante Dobro o joelho ralado, vindo do baixo, nós foi de levante Radiando, Deus guiando, o meu caminhou Foi doloroso, no sufoco, ver minha mãe chorar Cavei o poço, hoje eu compro ouro maciço É que já chorei demais, hoje nós vai gargalhar Uh, quem chora agora e depois vai ter que engolir o choro Uh, a Juntos faixa que hoje é nóis, amanhã é nóis de novo É nóis de novo, ó nóis de novo, mais uma vez É nóis de novo, de novo e de novo E agora é de Nike, de neve do ano Ano que vem de novo, de novo, de novo Nesse eu tô de Audi, no outro de voo Pra envolver toda aquela pobreza Que persegui e deixa bem pra trás Toque e case, saúde e família Essas futilidades, não satisfaz O tempo passa, eu vou evoluindo Até quando eu perco, eu ganho experiência O tempo eu faço, o que eu mais acredito Que não importa qual bela parece Tudo, mas tudo, mas tudo se vai Nada, mas nada afinado é pra sempre Só cuidado que quando o espelho cai Às vezes explica quem gosta da gente Lava espontente, sempre consciente Que ontem não tinha, mas agora tem Tudo é da vida e nada me pertence A não ser minha fé, minha família e amém Uh, quem chora agora e depois vai ter que engolir o choro Uh, desce os troféus que hoje é nóis Amanhã é nóis de novo Uh, quem chora agora e depois vai ter que engolir o choro Uh, a junta os faça que hoje é nóis Amanhã é nóis de novo É nóis de novo Cordão de ouro Nota é só bolo Amanhã é no regime É nóis de novo Caio Passos, MC Raridade DJ com mix Positividade pra sempre No seu plano acredite Yeah É nóis de novo É nóis de novo Eu guardei meu budoque na gaveta Peguei a caneta Troquei a caixa de bala na caixa de som Fica a vida do crime É podre e é boqueta E a tinta da caneta Virou munição Era uma vez o garoto uma lenda E o sorriso branco com a pele preta Discriminado por ser favelado Sonhava com o mundo sem guerra Sonhava com o mundo distante Sonhava pisando na terra Sonhava matando o gigante Eu sonhava vencendo na vida Sem ter que pisar em ninguém Para os que corriam na subida Eu andei Cheguei também Foi muita oração, neguinho E coisas boas dão pra vir Pai nosso que estás no céu Vem trilhando meu caminho Me deu rosas sem espio De um par de asas pra voar E de olhos fechados enxerga Pois não tô sozinho És o meu ali Sempre me deu forças pra lotar Garoto escolhido Brilha mais couro polido Diz oito que late mas nenhum me morde Que eu tô protegido Dos meus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescendo mais Garoto escolhido Brilha mais couro polido Diz oito que late mas nenhum me morde Que eu tô protegido Dos meus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescer Eu guardei meu budoque na gaveta Peguei a caneta Troquei a caixa de bala na caixa de som Vim que a vida do crime é podre e é boqueta E a tinta da caneta virou munição Era uma vez um garoto uma lenda De um sorriso branco com a pele preta Indiscriminado pra ser favelado Eu sonhava com o mundo sem guerra E sonhava com o mundo distante Sonhava pisando na terra Sonhava matando gigante Eu sonhava vencendo na vida Sem ter que pisar em ninguém Para os que corriam na subida Eu andei e cheguei também Foi muita oração neguim E coisas boas dão pra vir Pai nosso que estás no céu Vem trilhando o meu caminho Me deu rosa sem espinho E um par de asas pra voar E de olhos fechado enxerga Pois não tô sozinho És o meu ali Sempre me deu forças pra lotar Garoto escolhido Brilha mais couro polido Dezoito que late mas nenhum me morde Que eu tô protegido Dos meus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescendo mais Não me num mundo Que no mundo não me morde Exodo que late mas nenhum me morde Que eu tô protegido Dos meus inimigos Desejo saúde e paz Vida longa pros comédia Pra me ver crescendo mais Diretamente restantes labfuck Querendo ou não, nós é breque de giroflex, nós pesadão Dobo na visão, pra fora da peito os cordão O bobo no pulso tá valendo seis barão Se a grana for bala, eu tenho a munição, olho na vão Consólida, vela tá repleto de flor Teto, panorâmica, reganhado Tocas que não amem, brincar de amor Com duas no banco de trás e uma do meu lado Rolê aleatório com a bandida na favela Dry ice, back, descante, fuma tudo, eu e ela Mas se controla, bebê, só não gela Se cê tromba de frente com a blazona na tua eta E gosto do carro, documento e habilitação Desce com a mão pra cima e entrelaça os dedos Mó baculejo na vela, eu fiquei boladão Tava limpinha, tinha mandado lavar mais cedo E aí, gordinho, joga limpo, faz o que da vida? Mó cara de bandido, já fez o mapa o crime E tá feroz, ele tá boladão com nós Tá perguntando sobre nós, vou te falar, doutor, se ligue Quem que é nós? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosas de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós? Check da favela, nós só gosta do maciço Põe elas na porta pra essa puta abrir um sorriso Conta rende a pica em paraíso suíço Pergunta pra ela se ela gosta de bandido 200k no pulso, gordinho foi parado Sempre com o Bento já ainda desabilitado Quando entrei na linha tinha acendido um baseado Tava com uma mamãe degustando um destilado Avisa qualquer pita se precisar do gravado Quando for liberado dá uma passada aqui em casa Cheio de buceta e gozando de gagalhada Sossegado, pique, shake, solta, tá verificada Quem que é nós? Os mano que toma o malote dos playboy Que busca as gostosas de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nós? Joga na cara dos cara que fala Não é da MLS, morte, se paga e nunca fez nada Nunca viveu na revoada Tô com os melhores que já entendem da parada Chove as melhores, tem natural, se liconada É festa Revoada, soca as que não presta Que fala que ama, mas não gera Se apegar, nas que se apega na moeda Amor pra lá, aqui é só cor e muita festa Elegança é luxo Hoje eu tô andando cheiroso Com kit da moda, roletando tudo Quer viver meu mundo? Vai ter que aturar revoada Com meu mano, pai, não quer dizer da brilho Que assombra a madruga de motor veloz Que encanta as princesas Apenas soltando a voz No final da madruga vai procurar nós Quer sujar de glórias, meu conjunto da lúdula Ela aprova a pegada, tá querendo o TBT Toda madrugada ela dá ouça vendo o jogo Quem que é nóis? Os mano que leva o malote dos playboy Que busca as gostosas de motor veloz Camada na pegada, tô menos feroz Não deixa na voz É meia noite, elas posam no Rolex Os quilate no ouro, reflete no Giroflex Me perguntaram se era sócio da Farfetch Pa que tanto dinheiro aí dentro dessa bag? Fumando um bag, bem na hora do enquadro Cuscando aí, embaçando pra poder ser liberado Tuvarão ligando na linha desesperado Falando que o GP tá encostando aí no rap Verificada deu uma desbaratinada Pegou no telefone, iludiu logo o sargento Mal ele sabe que a novinha tá treinada Muito mais que preparada e ela é o nosso fechamento A rua é nóis e na fuga eu tô veloz Acelerando a hora, é o carro chefe na voz Não enquadro nada, consta hoje nós Passa como o boy O hoje lá no beat agora os moleque destrói Quem que é nóis? Os mano que toma os malote dos playboy Que busca as gostosas só de motor veloz Gamada nas pegadas dos menos feroz Quem que é nóis? Quem que é nóis? Sua inveja reflete no meu cordão de ouro Banco de couro na nave no toque do crioulo Joga fumaça na mente e vê satin no meu corpo Eles criticam, mas rende nós debochar com gosto Eles perguntam se é assaltante Trabalha no gol, com topo que dá de dentro de uma pós Playboy se morde, perde a classe quando vê passar Águia não anda com pardão, então tem que aturar Cês tem dinheiro, vida mansa e não sabe gastar Os dinorma rola, seleciona quem vai sentar Olhos preto favelado de jaguar rodando o mundo Cheiroso bem trajado, postura de vagabundo Respeitado no morrão, no asfalto parando tudo Elas sabem quem é Quem que é nóis? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as pera de motor veloz Gamada na pegada dos criaferóis Dos criaferóis Quem que é nóis? Os mano que leva os malote dos playboy Que busca as gostosa de motor veloz Gamada na pegada dos menor feroz Quem que é nóis? Sábado, é mesmo dia diferente Parece que logo cedo dá formiga na cama da galera Todo mundo sai pra rua, ninguém quer saber de casa Mais rua do que carro, com certeza Porque carro é playboy Sábado é a melhor noite pra ficar Pra ficar assim, ó Pega uma, dança a massa Pega outra, dança a massa Pronto, ficou? Se depois não rolar nada, tchau Mas se rolar, crau Hoje tem baile no morro Já manda ir buscar meu manto do Timão Vem atrapado, mas não vou passando Na pista para o coração Pelo louro, pivete A noite promete Ela só quer um médico por mim Nena, a intenção do fato Quer ir pro abate Rola sacanagem, sim Me desculpa, doutor Mas a filha gosta de bandido Alugamento das partes Que nóis é o chefe da direita Quer ter vida de luz Primeira rainha, vê Mas só não se esquece Que é só por um dia, vê Vida cara não é proporcional E no final de tudo te botou Já veio na fura do prazer Ela desce na pontada Ela sobe sem bater neurose A sorte que tá com o envolvente Ama o perigo, dá tudo por um artigo Ela desce na pontada Ela sobe sem bater neurose A sorte que tá com o envolvente Ama o perigo, dá tudo por um artigo É o coaching Então pega na visão Diretamente É A voz na produção De geladinho O gênio dos bichos Desde pequeno que os moleque Vai pro corre-memo Cinquenta negos no barraco Onde cabe cinco Nóis valoriza cada dia Desse sofrimento Quebra dinheiro e vaidade Atraia pra inimigo Joga no peito Uma roda pro ar Olha o macete Foguete dormindo Deixa a rabeta Da placa raspar Pouço pra foto Sorriso pro vídeo Tenta que tenta Mas ele não pega Toma que toma Receba seu doce A desejada que para Quebrada O bico quebe Já copia de longe Salve, salve Forte abraço Pus que é de verdade E quem não é Não vai passar É que os moleque Da quebrada Tá porque trembala Passa de navão De foguetão De conversível Salve, salve Forte abraço Pus que é de verdade E quem não é Não vai passar É que os moleque Da quebrada Tá porque trembala Passa de navão De foguetão De conversível Hot e raya Pus a milho E duque preta Terror do zero Dois neurose E das nefeta Estribo no chão Roda no arras Barra abeta Toca trambolho Sem placa Na quebra Sem cap Sem peita Passando trembala Na quebra O toque respeita Canto de lombar De chicano Quero ver quem pega Não pega Arrega Fiz vontade Fita na placa Sem mochilinho Nós segue tuxando Cortando avenida Fuga nos gambé Salve, salve Forte abraço Pus que é de verdade E quem não é Não vai passar batido É que os moleque Da quebrada Tá pique Trem bala Passa Fina vão de foguetão De conversa Vou de robotrão Sem capacete Sem traseira Machada na beira Só raladão Nas ladeiras Sou revelação Forte abraço Mas a funkeira Quem chega é o menor Doideira No vácuo Da roda feira Só cortadão De terceira Roletando Na quebrada inteira Babaca Famosa Rorneteira Eita bagaceira Cordão de ouro Lupi Dedeira Deixa o maloqueiro Macha Chave de cadeia Se se deparar Com os coisa feia Acelera E macha Na naveira Chave de cadeia Se se deparar Com os coisa feia Acelera E macha Na naveira Salve, salve Forte abraço Pus que é de verdade E quem não é Não vai passar batido É que os moleque Da quebrada Tá pique Trem bala Passa De navão De foguetão De conversa Vem que a RR Da BM Amado no peito Desde menor Deu no trabalho Sou criado gay Grauzão de quebra Chave E Jogando no neto Sem cap Breque Lacosteira Do jogo Modelo esporte Se bem tentar Me empregar Não pega Tá ligado É o rei do Pinote Habilidade em alta Pé em dia Noida que nunca Vai contar com a sorte No pião No giro De navão Breque Chave Passa Só foi um child Forte Giro flex Na bota Do pai Eu sei que Deus É mais bololô No Pinote Toma, toma Pode vir na bota Cês não vai pegar Toma, toma Pra comemorar Jogo a roda Pua Toma, toma Avisar pra eles Quem que é que tá Toma, toma Avisar também Que é nóis Pra te gravar Salve, salve Forte abraço Pros que é de verdade E quem não é Não vai passar batido É que os moleque Da quebrada Tapa e que trem Bala Passa De navão De foguetão De conversível Salve Salve Forte abraço Pros que é de verdade E quem não é Não vai passar batido É que os moleque Da quebrada Tapa e trem Bala Passa De navão De foguetão De conversível Diretamente Responde Love Fica Davos na produção DJ Aladim O Gênio dos Beat O Beat do Uau Ele não é a tua Fabricar de B Assinar o diverso Só de perigoso Na sentida o gueto Que lutou pra tá Onde só exige Os mais valiosos Teve que perder Pra depois ganhar Treta Lembro do passado Juro que não era fácil Plantando amor e cor Veio redobrando Até pros que tava do lado Vai tá comigo que é bom Hoje o requinte é devolvido Daqueles que visitavam uma vez Minha favela Eu tô nisso Para o volte Subir de uma vez Eu sou Timão Periferia Falando nisso Hoje ele vai jogar Eu valorizo a reveria E valorizo meu lugar Hoje o requinte é devolvido Daqueles que visitavam uma vez Minha favela Eu tô nisso Para o volte Subir de uma vez Hoje é só cadeira cativa Pro meu coroa Ver o Timão jogar Eu valorizo a reveria E valorizo o meu lugar Então sente o peso É mais respeito Sei que o meu Deus não falha Lutei sem medo E desde cedo Que nós vem metendo as caras Nós vem rocando numa crescente Vem mostrando que a favela alcança Nós só aprende desde cedo Que é só nós por nós É assim que funciona Deus abençoe a favela E os meus dá minha quebrada Nós irmãos que no mundo já foi Que só deixa a cidade marcar Deus abençoe a favela E os meus dá minha quebrada Que a maldade que vem contra mim Adiante de Deus Sei bem que não é nada Fabricar de rio Assinar de verso Só de perigoso Nascente do gueto Que lutou pra tá Onde só exige Os mais valiosos Teve que perder Pra depois ganhar Treta Lembrou do passado Juro que não era fácil Plantando amor e co Venho redobrando Até com os que tava do lado Vai tá comigo que é bom Marquei no peito Maldito dinheiro Pedacinho de papel Vi vários parceiros Que era verdadeiro Vira carneceiro Se prender no selo E vira mais um réu E eu que nunca fui herdeiro Fim de pai solteiro Do fundo do gueto Amargo do fé Atento com a maldade Me esquivei de todas as armadilhas De uns abraços apertados Que falou que era da família Descobri passo a passo Na verdade é malandro formiga Obcecado nas folhas Incerto Nós joga inseticida Comigo é preto no branco A palavra é um tiro A língua é chicote do corpo Passou Mas não passou batido Dinheiro não compra mancada Nem dignidade de um grande ladrão Maldito dinheiro Pedacinho de papel Vivo com o tempo Tá pra nós contar no dedo Todos maloqueiros de coração bom Hoje me olho no espelho E vejo o garoto que eu me tornei Inteligente Coerente Com essa ideia muito mais pra frente No passado paguei meus pecados E agora prometo fazer diferente Maldito dinheiro Pedacinho de papel Vi vários parceiros Que era verdadeiro Vira carneceiro Se prender no selo E vira mais um réu E eu que nunca fui herdeiro Fim de pai solteiro Do fundo do gueto Amargo do fel Atento com a maldade Me esquivei de todas as armadilhas De uns abraços apertados Que falou que era da família Não Descobri passo a passo Na verdade é malandro formiga Obcecado nas folhas Inceto Nós joga inseticida Comigo é preto no branco A palavra é um tiro A língua é chicote do corpo Passou Mas não passou batido Dinheiro não compra mancada Nem dignidade de um grande ladrão Maldito dinheiro Pedacinho de papel Vivo com o tempo Tá pra nós contar no dedo Todos maloqueiros de coração bom Hoje me olho no espelho E vejo o garoto que eu me tornei Inteligente Coerente Com as ideias muito mais pra frente No passado paguei meus pecados E agora prometo fazer diferente Diretamente é Testão de Lafac W7 O mais bravo de São Paulo Sem relacionamento Sem ressentimento Dos que não me querem bem Nós tá na fase boa Sensação de poder E aquele pé de vento Visando o meu progresso Só apontando as folhas Com as gramas de hachi Baixando as do job E no acesso da regente Faz modelo do estoque E o bicho faz me rir A conta é tabuada Multiplica pra mim As bebê do Anália Longe dos que quer fazer volume Esse mau costume Invejoso vai ficar de fora Fora Chua, chua, vip na loção Tirando a olheta Os cara tá ditando Moda, eles tão de olhé na orla De meca, azul, socada Requisitando as deixa Do deslize e das mancada De Hugo Boys na polo De Chardonnay na taça Pros lados de beleza Eu vou carburando do massa A bota de São Paulo Com as lindas mais snob Não vai ter compromisso Quem nasceu pra ser bigode E a preta vem em mim Abusou do decote Nas baladas paulistas A firma continua forte Tchim 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 Tch Tô roletando a city Menos pé aqui, mais progresso Pé no chão, realmente no topo Jogando fumaça no teto Mente em residência dos loucos Da leste pra norte é 25, no jetta lacrado Giroflex, então sai da bota, não é pra sobulado Sempre atento com os pés na cova, se sai um mal olhado Cês não trampou o que eu trampei, que é ter resultado 24 horas na madruga fazendo levada Mais de cem mil na lua e vi, foi eu e a cunhada Eu quero ver a família bem com a mano estruturada Enquanto eu tiver vai ser isso, eu não paro por nada Mantive a fé em Jesus Cristo e quem pulou do barco Tá de fora pedindo um VIP pro meu show lotado Pra tu ver que o mundão é isso, os desacreditados Pode dar a volta por cima, pega os favelados Tchim, 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 tô tipo tio Patinhas, olha nada no tchim, 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 tchim A mesa em tarta, de garrafa, um brinde, as taças, a graça não traz pra mim Tchim, 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 tô tipo tio Patinhas, olha nada no tchim, 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 tchim A mesa em tarta, de garrafa, um brinde, as taças, a graça não traz pra mim Olho no olho pros fraude ver que não tem vez pra covarde Pela postura dá pra saber que é verdade Mais que o topo, além do topo, nocauteando as dificuldade Discretamente, essa calma que nós leva já vai te deixar Se perguntando como o flow de vagabundo não dá nó em falso Deixa os fãs de boca aberta, várias putas no desejo Enquanto a mente dos pilantra fica no holocausto Falso, não vai ter vez Vou dar se vocês Acho é 20, 23 Na vira sem placa Fumaçando o raca Na prática nós fez o que cês não fez Falso, não vai ter vez Vou dar se vocês Acho é 20, 23 Na vira sem placa Fumaçando o raca Na prática nós fez o que cês não fez Tchim, 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 tchim Um brinde aos o verdadeiro que ajudou pra nós hoje tá sim Tchim, 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 tchim Só vai beber da água quem correu com nós até o fim Eles julgam o livro pela capa Porque se para pra levantar disposição O corre é limp e a quina não deixa falha Sofrimento que pra semana não foi em vão Tô trabalhando duro pra fazer virar E quando irá não posso me igualar É que já teve humildade mas não soube usar Depois que mudou de vida e começou a contar Dinheiro não paga mancada Com ele me divirto quase errada Que só senta, goza e mete marcha Desce mais garrafa Que eu já lembrei da desgraçada Que abandonou quando era nada De tanto que o menor sonhou Pensamentos positivos atraiu, tratou E as fases o invento levou, levou E o sigoro ficou pra trás, ficou, ficou E de tanto que o menor sonhou Pensamentos positivos atraiu, tratou E as fases o invento levou, levou E o sigoro ficou pra trás, ficou, ficou Tim, 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 tim Um brinde azul verdadeiro que ajudou pra nós hoje tá assim Tim, 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 tim Só vai beber da água quem correu com nós até o fim Tim, 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 tim Um brinde azul verdadeiro que ajudou pra nós hoje tá assim Tim, 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 tim Só vai beber da água quem correu com nós até o fim W7 O mais brabo de São Paulo Diretamente, restante last back Obrigado por assistir.